No vídeo de hoje vamos conversar sobre como configurar o Bling parte 2. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai definitivamente entender quais são os erros que você está cometendo aí ao utilizar o Bling. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Caúl Oliveira e sejam todos bem-vindos. Eu recebo quase que diariamente algum comentário aqui no YouTube ou no meu direct no Instagram sobre alguma dúvida pontual em relação ao Bling. Sim, teve algumas informações que no vídeo anterior eu acabei não colocando. E no vídeo de hoje ele é um adicional daquele vídeo. Além disso, eu vou ensinar as maiores dúvidas que eu recebo. Se você deseja aprender do zero a configurar o Bling, eu recomendo que você assista todo esse vídeo. E ao término dele, você assista um outro vídeo aqui no canal. O card vai aparecer aqui em cima e o link está na descrição. Onde de fato eu ensino o básico do Bling, que é o quê? É você criar a conta no Bling, você integrar a sua conta no Bling com a Shopee, você puxar os seus anúncios da Shopee para o Bling, você instalar o certificado digital, configurar o certificado digital, você puxar os pedidos, gerar a nota fiscal, depois devolver para a Shopee. Esse básico eu já ensinei no vídeo que eu acabei de mencionar e o link está na descrição. Hoje é um complemento desse vídeo. Basicamente, vamos falar sobre coisas mais avançadas em relação às configurações básicas. Por exemplo, há como remover o frete da nota fiscal, já que o frete quem paga é a Shopee ou o cliente. E, por padrão, no Bling, quando puxa os pedidos, vem com um frete. Então, essas e outras informações e os principais erros que a maioria de vocês cometem, a gente vai conversar tudo hoje. Para isso, eu vou lá para o meu computador e de lá continuamos. Mas, antes de irmos, já deixa o seu like e o seu comentário, ok? Eu já estou no meu computador e agora a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo, ao assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começar, vale ressaltar mais uma vez que o intuito desse vídeo não é ensinar passo a passo a emitir as notas fiscais. O intuito aqui é como se fosse uma parte 2 do vídeo que eu ensino tudo sobre como você configurar o Bling, como você emitir e tudo mais. Lembrando que o vídeo está aqui no canal, vai aparecer o card novamente aqui e o link já está na descrição. Então, aqui eu entendo que você já configurou, mas por algum motivo teve algum erro que você não conseguiu emitir nota fiscal ou alguns ajustes que precisam ser feitos. Perfeito? E o primeiro ajuste que a gente vai fazer é que eu tenho certeza que pode acontecer com você aí. Toda vez que você vai emitir uma nota fiscal, você precisa colocar a origem e o NCM do pedido. Toda vez que você vai emitir, dá esse erro. Então, quando você vem aqui em vendas, notas fiscais, e aqui dá o erro, certo? E aqui vai dar o erro. Por quê? Porque não tem o NCM, o NCM não vem cadastrado automaticamente, não é verdade? E a origem não vem cadastrada. E aí, o que acontece? Você precisa fazer isso manualmente. Existe solução? Sim, existe solução. Provavelmente, você tenha colocado o NCM, por exemplo, eu vou abrir aqui o produto, ó, vem aqui em cadastro, produtos, aí eu vou colocar aqui, se você trabalha com produto simples sem variação, você vai colocar produto simples, se você trabalha com variação, produto com variação, eu vou filtrar. Pronto. O que você deve ter feito? Você colocou o NCM aqui, tá? O NCM e a origem, a nível de produto pai. Mas, se você não colocar nas variações também, você vai precisar colocar toda vez. Toda vez você vai precisar colocar manualmente. Então, o que você precisa fazer? Você vai ter que vir em variações, e em variações, você vai colocar o NCM também e a origem. Então, a origem, o NCM, individualmente em todas as variações de todos os seus produtos. Uma vez que você fez isso, você não vai ter mais esse problema de, toda vez que for emitir uma nota fiscal, você precisa colocar o NCM. É uma das dúvidas que eu mais recebo aqui no canal do YouTube. Ah, Cauê, toda vez que eu vou emitir uma nota fiscal, eu preciso cadastrar manualmente. Uma vez que você fizer dessa maneira, inserir tanto a nível de produto, quanto a nível de variação, esse problema vai ser resolvido. Só que, ele só vai funcionar na próxima vez que você puxar os pedidos. Aqueles que já foram puxados, infelizmente, você vai ter que colocar manualmente. Uma outra dúvida que eu recebo com muita frequência, Cauê, como que eu removo o frete? Porque, por padrão, o Blink também puxa o frete e esse frete é embutido na nota fiscal. E aí você acaba pagando por isso. Só que, o frete, você não paga pelo frete. Quem paga pelo frete é a Shopee ou é o cliente. E aí, o que você pode fazer? Você vai vir aqui, todas as configurações. De uma maneira bem simples, aqui na barra de pesquisa, ou de pesquisar, você vai digitar frete. E aqui vai aparecer, ó. Desconsiderar o valor do frete nas integrações com lojas virtuais. Aí você vem aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Desativado. Porque dá pra desconsiderar. Ou seja, se está desativado, não está desconsiderando. Agora, se você ativar, ele passa a desconsiderar o valor do frete nas integrações com a loja virtual. Então, tem que estar marcado como ativo. E aí, a partir do momento que você começar a puxar os pedidos, ele vai parar de vir com o frete. Essa é a segunda maior dúvida que eu recebo. Uma terceira dúvida que eu também recebo muito. É na hora que a pessoa vai emitir a nota fiscal e dá um erro. Por que dá um erro? Porque quando ela cadastrou, fez tudo certinho, ela colocou certificado digital, ela deixou como homologação. Você precisa tirar de homologação para produção. E o que você vai fazer? Você vai vir aqui na engrenagem, todas as configurações, aí nota fiscal, configurações de nota fiscal. E aqui, ó, você vai tirar de homologação para produção. Perfeito? Você precisa tirar de homologação para produção. Aí sim, tudo que você vier a emitir, vai conseguir com sucesso. Porque você saiu de homologação para produção. Então, são coisas muito simples que você pode aplicar aí e que vai funcionar. Uma outra dúvida que eu recebo muito. Cauê, é mais viável eu cadastrar o produto aqui no Blink, cadastrar o produto e depois jogar para a Shopee? Não, eu recomendo que você faça o cadastro na Shopee e depois você vai importar para o Blink. Mas por que as pessoas querem fazer ao contrário? Porque ela acha que eu tenho 50 produtos aqui no Blink, que eu já puxei, por conta de eu ter 50 pedidos na Shopee cadastrado. 50 anúncios, vamos dizer assim. E aí eu vou e crio mais um anúncio, eu fico com 51. E aí quando eu vou trazer para o Blink, por exemplo, importar produtos da Multiloja, e venho aqui e vou importar os produtos, eles acham que vai trazer todos. Não, não vai trazer todos. Ele vai trazer somente aquele que ficou faltando, por conta do SKU. Quando você cadastra um anúncio na Shopee, se você assistiu o outro vídeo de Blink, você identificou que precisa cadastrar o SKU. Porque o SKU é a identificação que o Blink vai utilizar para identificar qual é o seu produto na Shopee. Ele não vai identificar pelo título, ele vai identificar pelo SKU principal e pelas variações. Entende? Então ele vai primeiro cruzar quais SKUs têm cadastrado no Blink e quais estão na Shopee. E aquilo que tiver duplicado ele vai remover. Então ele vai trazer somente os SKU novos. Então não vai ter uma duplicidade de anúncios e nem vai acabar desconfigurando os anúncios já cadastrados. Por exemplo, eu puxei 50 pedidos, fui lá. Eu sei que é algo bem chato de você ir lá, cadastrar o NCM, a origem, tanto aqui a nível de produto quanto de variação. Aí você vai atualizar e perde tudo. Não, pode ficar tranquilo que não. Perfeito? Então cadastre o seu anúncio na Shopee e depois traga ele para o Blink. Perfeito? Uma outra dúvida que eu recebo com muita frequência. Cauê. Porque quando você ensina no vídeo anterior a cadastrar, então por exemplo, vamos vir aqui, a cadastrar, cadastrar não, né? Quando você vai integrar aqui em vendas, aqui em integração você deixa manual. Porque se eu deixar dessa maneira, automaticamente todos os pedidos vão ser importados para o Blink, automaticamente. Mas por que eu deixo aqui desmarcado? Porque quando você deixa marcado o Blink, ele vai trazer todos os pedidos. Os pedidos tirados, os pedidos pagos e os pedidos não pagos. E qual é o nosso intuito aqui? É emitir as notas fiscais. E para emitir as notas fiscais, nos interessa somente os pedidos pagos. Então por conta disso, tá, esse é um dos motivos que a gente deixa manual e filtra somente os pedidos pagos e traz eles. Um outro problema que acontece. Quando o cliente gera um boleto, você pode observar, o cliente gera um boleto. Você vai lá no pedido, algumas informações do cliente estão camufladas. Por exemplo, o nome, o endereço, o CPF, tem os asteriscos que camuflam o nome dele. Quando o Blink traz esse pedido, ele também traz camuflado. Ele também traz camuflado. Aí, amanhã no outro dia, digamos que esse cliente pagou o pedido hoje. Aí amanhã compensa. E quando você for puxar, o Blink não vai atualizar aquele pedido camuflado. Ele vai trazendo um novo pedido. E aí vai ter uma duplicidade. E por conta dessa duplicidade, você não vai conseguir emitir a nota fiscal. Vai dar um erro para você emitir a sua nota fiscal. E aí você vai ter que fazer o quê? Emitir ela manualmente. Colocar tudo manual. Nome do cliente, CPF, endereço, o que ele comprou, tudo manual. E isso é muito desgastante. Então, por conta desses dois problemas, a gente sempre deixa aqui desmarcado. E puxa manualmente aqui. Através da filtragem. Então, por exemplo, aqui é o filtrar por. Eu tenho interesse por processado? Não. Por pedidos completos? Não. Por cancelados? Não. O meu interesse é pronto para envio. E eu vou trazer todos os pedidos que estão prontos para envio. Que significa o quê? Que já foram pagos e estão aguardando a postagem. Perfeito? E para finalizar, questão de XML. O que seria essa XML? Toda vez que você emite uma nota fiscal, você precisa pagar o imposto por isso. Então, uma vez por mês, você gera o XML de todas as notas e envia para o seu computador. E lá ele vai fazer a guia de pagamento para você. Se você utiliza a Shopee, infelizmente, você não consegue puxar o relatório. Você vai ter que fazer isso manualmente. E ir em pedido por pedido, pedido por pedido e pegar o XML. Já no Bing, você consegue puxar o relatório por período. Então, digamos que eu quero gerar os impostos do mês 9. E aí, eu consigo, de maneira muito eficaz, fazer isso. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui em vendas, notas fiscais. Aí, eu venho aqui em XML da nota fiscal. Não. Aí, eu venho aqui em notas fiscais eletrônicas. Vou colocar o período. Então, por exemplo, eu quero pegar setembro, do dia 1º de setembro, até o dia 30 de setembro. Exportar notas fiscais canceladas? Não. Exportar cartas de correção? Não. Todas as lojas favoritas a modos. E aqui, eu vou iniciar o processo. Ou seja, agora o Bling, ele vai começar a pegar todas as notas fiscais que eu emiti do dia 1º do 9 até o dia 30 do 9 de 2022. Ele vai disponibilizar para que eu faça o download desses arquivos. Normalmente, ele vai vir zipado no Winrar. E aí, eu mando para o meu contador. Ele faz o download lá. E faz todo o processo para gerar a guia de pagamento daquele imposto. O Bling também facilita essa parte diferente da Shopee. Você seguindo esse padrão aqui, você pode ter certeza que você não vai ter problema de emissão de nota fiscal. Se você fez tudo certinho, conforme eu ensinei no vídeo anterior, e você saiu de homologação para a produção e você não continua emitindo nota fiscal, muito provavelmente você não tenha a autorização no CFAS. Quando você tira o certificado digital, normalmente, na maioria das vezes, a autorização no CFAS já vem junto. Já vem junto. Só que poucas vezes acontece de dar algum erro no sistema e o certificado digital sai, mas você não tem a autorização no CFAS. Então, muito provavelmente, você não tem a autorização no CFAS. E para ter essa autorização, você precisa contactar o seu contador para que ele faça isso. Isso é muito simples, muito rápido, em questão de minutos. Você já está autorizado. Uma vez autorizado, tenha a certeza que você não vai ter problemas para emitir a nota fiscal. Perfeito? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei neste vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário que corresponde a todos. Caso não tenha, faça assim mesmo. Pode ser uma sugestão de vídeo ou mesmo um elogio. Mas tanto o seu like quanto o seu comentário é de extrema importância para mim. Porque é através deles que eu me sinto motivado a cada vez mais alhar conteúdos de qualidade. E, além disso, dizemos para o YouTube o tão quanto somos relevantes aqui na plataforma. E, através dessa relevância, os meus vídeos vão ser transmitidos para mais pessoas. Então, conto com a sua ajuda. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.